Chega simples como um temporal Parecia que ia durar Tantas placas e tantos sinais Já não sei por onde caminhar E quando olhei no espelho Eu vi meu rosto e já não reconheci E então vi minha história Tão clara em cada marca Que tava ali Se o tempo hoje vai depressa Não tá em minhas mãos Cada minuto me interessa Me resolvendo ou não Quero uma perna pra que possa fazer Agora... Agora... E aí... E aí...